aí a xj nova o que que percebi de mudança para dar uma preto painel mudou não sei mudou acho que um pouco né motor visor talvez a nova xj a aberta igual essa é a branca né 28 900 era quer dizer 28 e-mail 28 900 a f mostrar é que você quer dizer primeira preta né aí a preta nova xj primeira mão no zama em o 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